feito aqui no nosso canal, dá essa ajudinha aí pra gente, se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. É mais um ano indo embora, né? Ano triste pro nosso país, por incrível que pareça, tem gente amando isso. E o vídeo de uma pessoa postando o preço do arroz com alegria, é isso mesmo, postando com alegria. Então, a gente enxerga nesse momento que o negócio deles não é a questão do fulano de tal, do preço das coisas. Na verdade, eles querem ver o camarada lá, eles querem ser estrangulados no bolso por ele, sem mais o que ninguém fazer. Infelizmente, tamo todo mundo aí, mesmo barco, se pudesse colocar só eles nesse barco, nossa, seria uma maravilha, né? A gente pediria tal pra cá, anda nesse barco aí que tá afundando daqui pra cá, anda naquele barco que tava começando a decolar, que entregou o governo com mais de quase 100 milhões de superávit. Em um ano, a gente já tá aí com mais de 130, né? Não, isso é bilhão. É uma porradeira aí de déficit, né? Infelizmente, vamos encerrar esse ano. Pra quem trabalha, pra quem luta, pra quem quer ver o país bem triste nesse quesito aí, né? Tem que falar das pessoas que estão aí presas, né? Infelizmente, de novo. Mas é isso aí, pessoal. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar aí com vocês. Se Deus quiser, né? Trazendo aí os cortes, os videozinhos de notícias boas e ruins. Infelizmente, vai ter muita notícia real. Porque esse povo vai estar aí no comando. E aí E aí Obrigado.